A avaliação é voltada aos trabalhos administrativos e pedagógicos que vêm sendo desenvolvidos no ambiente escolar. Ao todo, vão ser avaliados 244 profissionais entre diretores, coordenadores e secretários de 84 escolas da rede municipal de ensino. Avaliar através de evidências que comprovem, por exemplo, a produtividade de cada instituição através dos seus gestores. A avaliação é feita anualmente pela Secretaria de Educação de Cuiabá. A ação é baseada na Lei 5.029 de 2007, que estabelece a gestão democrática nas unidades de ensino. A escola da rede municipal Quintino Pereira está entre as instituições com o melhor desempenho. A gente buscou uma transparência na prestação de conta e a gente encontrou essa transparência. A gente encontrou alguns conflitos, a maneira como é feita essa prestação. Então, a gente não é feito para a comunidade. Então, na próxima prestação, a gente vai fazer essa prestação para a comunidade, montar um mural da comunidade para que a comunidade tenha acesso a essa transparência que já é feita na escola. Após a avaliação, os dados vão servir para apontar estratégias e soluções para os gestores. Depois da avaliação e com os resultados em mãos, a comunidade, os alunos, os professores, os profissionais, os pais que frequentam a escola poderão observar os elementos que precisam ser melhorados, os pontos da gestão que precisam ser aperfeiçoados na prática da gestão.